Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Cara, por que o Romilson consegue levantar um exército de seguidores dispostos a tudo para defender o Romilson? Olha que legal. Não é para defender o Evangelho, não é para defender a pregação da Bíblia, não é para defender o reino de Deus, não. É para defender Romilson. O que é que esse cara tem, o que é que esse cara consegue fazer com a mente das pessoas? Eu não entendo. Eu sinceramente não entendo. Vocês não têm ideia, pessoal, do tanto de comentário nos meus vídeos defendendo o Romilson. Pessoas que estão dispostas, primeiro, a me xingar, pessoas que estão dispostas a me ofender, me chamam de tudo que é nome. Simplesmente porque eu resolvi dizer para todo mundo que o Romilson não passa de um falastrão da internet. O cara marcou a volta de Jesus já mais de uma vez. Eu acho que já foi umas três ou quatro vezes. Na última ficou tão vergonhoso. Eu, eu vi a cúmplice dele tirar um vídeo do ar. E era justamente o vídeo que falava, não, vamos, aguenta firme, aguenta firme, Filadélfia. Aguenta firme, aguenta firme, por causa do fuso horário. Cara, é uma, é uma meninice, é uma idiotice. E aí vem gente seguidor do Romilson, vem aqui. Eu tenho certeza que nesse vídeo você vai ver vários comentários de pessoas dispostas a defender as mentiras do Romilson, não o evangelho. Para você que gosta do Romilson, que defende ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já considerou que você precisa fazer uma defesa do evangelho? Você precisa fazer uma defesa da fé cristã? Você precisa fazer uma defesa da pregação das boas novas? Você já considerou isso? Você já considerou que enquanto você perde tempo escrevendo besteira para defender um cara mentiroso? Porque, ó, gente, o cara disse que o arrebatamento ia acontecer, o arrebatamento não aconteceu. O que que ele é? Ele é um falador da verdade? Não, é um mentiroso. Então, em vez de você perder o seu tempo tentando me xingar, tentando falar mal de mim, pensa um pouquinho, põe o seu cérebro para funcionar. Por que você não prega o evangelho? Por que você não prega a salvação de vidas? Por que você não prega a disseminação da palavra? Ao invés de pregar Romilson, de pregar ideias de Romilson, de pregar a falação do Romilson. Fica feio. Fica extremamente feio as pessoas fazerem isso. Eu não vejo pessoas vindo no canal, ou melhor, são pouquíssimas, que vêm, dão a sua opinião, com argumento. Não, vem gente me xingar. Seguidor louco, seguidor babaca, seguidor idiota. Porque não tem... É esse nome que as pessoas me chamam. Porque eu ousei falar que o mentiroso do Romilson disse que o arrebatamento ia acontecer. Não aconteceu. Isso é verdade ou é mentira? A pessoa diz, olha, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Aí o arrebatamento não acontece. Aí tem um monte de idiotas úteis, ignorantes da Bíblia, seguindo o cara mentiroso. Pensa um pouquinho. Põe sua mente para funcionar. Volta um pouquinho atrás e pensa, quando foi que eu comecei a acreditar nessa loucura? Saia do sistema! Saia do sistema! Saia do sistema! Saia do sistema! O sistema é mentiroso. E ele é um mentiroso também. Ah, não aconteceu. Não aconteceu? Então o que é que diz que ia acontecer? Mentiroso. Mentiroso. Essa é a única conclusão. E não tem nem a coragem, a decência de dizer assim, gente, ó, quero pedir perdão porque eu falhei. Não! Continua insistindo no erro. Terceira ou quarta vez que prega, que fala que vai acontecer o arrebatamento. Acontece, bolufas nenhuma. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que mentirosos iriam aparecer fazendo justamente isso. Contando mentira. E você está seguindo mentiroso. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal!